Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, bom dia a todos que acompanham a Rádio Seara. Bom dia, Joema Pontes, Luiz Augusto, que está presente aqui no estúdio, o Inácio aqui, como sempre, o João Lucas. Um abraço a todos os nossos amigos ouvintes e internautas que acompanham esse dia especial de 20 anos da Rádio Seara. Eu estou aqui com uma missão bem rápida, já que a programação é bem extensa, mas tem que aproveitar bem o dia de hoje com vários conteúdos, tem muita gente participando aí. Mas eu queria falar aqui um pouco sobre o meu período aqui na Rádio Seara. Eu fiz uma continha rápida, Joema e aqui os nossos amigos. Foram dois anos como... Ajudando aqui como voluntário, né? Eu lembrei aqui, Luiz, da eleição que foi a SD, Dilma, 2004, 2014, perdão. Grande desafio. Grande desafio aquele. Era a eleição para presidente, né? Primeiro turno só acompanhei naquela época. Já no segundo turno, passo assim, alguns dias após o primeiro turno, vou ser uma mensagenzinha para a Joema. Joema, se você precisar de alguma... Ah, não, perdão, perdão. Agora eu vou retificar aqui. Eu participei no primeiro e no segundo turno. Vou explicar aqui qual foi a minha participação no primeiro turno. Faltando alguns dias para a votação do primeiro turno, naquela eleição naquele ano, para a presidente, mandei uma mensagem para a Joema. Joema, se você precisar de alguma ajuda, alguma coisa, que você precisar, estou à disposição. Nesse tempo eu trabalhava em um mercantil aqui no centro de Nova Rússia. Aí a Joema, pronto? Não se aperrei não, que eu tenho um serviço para você. Foi ligeiro bala, viu? Sempre tem. Sempre tem. E assim eu fui... Eu lembro da época, o João Batista que participou aqui agora, né? Eu fui ajudar o João Batista no cartório eleitoral. Minha função naquela época, naquele dia, era fazer sombra para o equipamento. Começou muito de baixo mesmo. Fazer sombra. Trabalho o equipamento lá, aí o João, você está precisando de ajuda, no momento está tudo tranquilo aqui, mas fica bem aqui no meio do sol para fazer sombra aqui, porque o equipamento não esquentar. E segurar a lanterna também, né? É, já segurar a lanterna depois das seis horas, viu? Isso era quatro e meia da tarde, cinco horas. Aí foi. Esse foi o meu primeiro dia de serviço, que é ajudando. Passou-se esse dia aí, passou-se alguns dias, mandei mensagem para a Joama, Joama, você vai precisar? Meu filho aqui sempre precisa. Aí Joama me colocou, deu um telefone, mandou ir lá para o Mons. Leitão, antigo Mons. Leitão, que hoje é o colégio da rede municipal aqui, né? E onde eu entrei ao vivo de lá para participar, trazer informações sobre a votação de lá. Fiz aquele anotado lá, rápido. Entrei assim, alguns minutos antes dos portões fecharem. E assim eu passei aquela informação lá no... naquele dia. Depois fui para o cartório eleitoral, passei as informações e assim foi. passei dois anos aí indo para a sessão da câmara, anotava alguma coisa, botava o gravadorzinho lá, dava uma editadazinha no áudio, passava para o Luiz, Luiz jogava aí para o ar no jornal. E assim... Essa forma voluntária de trabalhar foi até o Jornal Seara, né? Isso. Que é praticamente assim. E foi quanto tempo no voluntariado? Foram dois anos, né? Porque assim, quem me conhece aí vê que eu nunca fui de programa de musical, na área musical. Não tenho experiência, não tenho jeito para a área musical. Meu negócio mesmo é para o lado da informação, né? Se quiser aprender, eu ensino. Luiz, e para a gente ser mais objetiva, aí você entrou, ficou quanto tempo aqui na rádio? Eu fiquei sete anos, né? Entrei primeiro de abril de 2016. Fiquei aí... Nesse tempo, trabalhei na área da contabilidade, fazia a contabilidade aqui toda da emissora. Ajudava aqui o Luiz no jornal. Tive um programa, o programa Empreendedores de Futuro, que foi ao ar um tempinho também, praticamente o tempo que eu estive aqui na rádio, né? também, nesse tempo, ainda ajudou a criar aí o Seara Esporte Clube, que é um sucesso. É, graças a Deus, até hoje, aí com os meninos aí, o Tiaguinho Voz, com o Flávio Moisés, com o Inácio. E assim, a gente foi ajudando de alguma forma, com alguma... sempre nos bastidores. Eu sempre gostei dos bastidores aqui, de estar colaborando. Foram tantos desafios, nesse período aqui, área profissional, né? E sem dúvida nenhuma, na área profissional, foram vários desafios, várias coberturas de eleições, várias matérias. Lembra aqui, Luiz? Estava lembrando ontem à noite, para poder falar aqui. Teve uma situação, uma época, no hospital aqui de Nova Rússia, algum atendimento, alguma questão assim que foi. Eu tive que entrevistar um médico, na época. combinei com ele, ele só podia me entrevistar, me dar entrevista, 10 horas da noite. Esperar até lá, né? Eu vou, porque se amanhecer o dia, eu vou perder essa em primeira mão. Certo. Olha, o Luiz. Isso é que era vontade, viu? Detalhe, Luiz. Ele me pediu para ir 10 horas, só que ele foi me atender, meia noite e meia, viu? Só, eu fiquei até meia noite e meia, na recepção do hospital, aguardando ele me atender. Nesse período, a ansiedade era tanta, que não conseguiu nem comer. Isso aí, foi só um dos desafios, né, Luiz? Com certeza, é o que eu lembrei de ontem para hoje, né, para poder citar aqui. E o desafio maior, aguentar já é uma ponta. Tudo bem. De boa, de boa, vai, a gente vai relevando, vai relevando, vai, é tranquilo aqui. Luiz, eu quero agradecer, né, a Deus, por esse tempo que você passou aqui, agradecer, de você ter aceitado, né, vir aqui compartilhar isso com a gente, muito obrigada, tá? Pronto, agradecer a oportunidade, um abraço a todos aí, o Flávio também que chegou aqui agora, Flávio Moisés chegou aqui no estúdio, um abraço a todos aí, viu? Então...